Estamos aqui hoje com o nosso amigo Tião do Táxi, com certeza hoje morando em Presidente Médici, mas amigo nosso, companheiro de muito tempo, estamos juntos aí, Tião. Eu quero, inclusive, deputado, fazer justiça e aí pedir para os meus amigos taxistas, eu trabalhei na praça há muitos anos, o senhor foi um dos grandes defensor desse trabalho alternativo que os taxistas fazem hoje no estado de Rondônia, que é transportar os passageiros. E o senhor foi um defensor e é um grande baluarte nessa área e eu peço voto, o Adelino Falador, o 44 e 500, e dizer que o Adelino é um deputado ficha limpa, é uma pessoa que tem uma folha de serviço prestado no estado de Rondônia e eu apoio e peço voto para todos os meus amigos, como também assino embaixo, Adelino, 44 e 500. É isso aí, Tião. Um abraço. Com certeza os taxistas estão fazendo um grande trabalho, dá emprego para muita gente, e eu tenho o prazer de ter ajudado na lei que hoje, a resolução que existe hoje, não é, Tião? Com certeza. baseada na lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa e eu tenho encontrado muitos taxistas do estado de Rondônia que reconhecem e agradecem o nosso trabalho, por isso estamos juntos e para a Federal, não esqueça, 2020, Lucas Falador, que hoje tem, com certeza, está fazendo um grande trabalho lá em Brasília e vai continuar fazendo, mas precisa do seu apoio, né, Tião? 2020, deputado Federal Lucas, e 44 e 500, Adelino Falador. Adelino, 4, 4, 4 e 500.